Vamos retomar a sequência que a gente viu aqui na última aula. Quem é que me lembra o que foi que a gente viu na última aula? Eu estava discutindo e-learning e redes complexas. Redes complexas foi uma das coisas que a gente viu, né? Mas tinham outras coisas. O que mais a gente viu? Exato. Quatro, né? É, ontem, na aula passada foram três, tá certo? E hoje a gente vai ver a quarta. Então a gente começou a falar sobre análise de dados. E aí a gente disse, bom, como é que a gente consegue analisar dados? Então a gente olhou quatro perspectivas diferentes de como a gente consegue analisar dados. Análise estatística, aprendizagem de máquina, redes complexas e ontologias e web semântica. Então a gente viu na aula passada, eu pedi para vocês, começaram na aula passada, hoje vocês terminam essa atividade para me entregar. Eu pedi para vocês olharem quatro coisas. Os tipos de problemas que são tratados por essas abordagens, as vantagens, desvantagens e requisitos. O que eu preciso para poder usar aquela tecnologia, que tipo de problema, etc. Aí a gente deu uma repassada em algumas bases. Eu falei um pouco sobre o Protein Database, o Drug Bank. E aí eu mostrei que os dois conseguem interagir. Aí eu mostrei sobre a gente consegue usar dados deles para desenvolver coisas. E aí eu falei sobre essa construção aqui, que tem sido a base de várias coisas que eu tenho mostrado para vocês. Porque, se vocês se lembram, a gente está falando das escalas. Então a gente ainda está naquela escala mais básica, básica de DNA, RNA, proteína e algumas coisas de fenótipo. Certo? A gente começou falando sobre análise estatística e a gente viu o cenário de drogas. Então a gente viu aquela história de descoberta de associação entre duas drogas que poderiam causar efeitos colaterais. Aí eu mostrei como isso pode ter sido feito. Eu mostrei sobre os Adverse Event Report Systems, onde eventos de interação são reportados. E aí eu mostrei que ele usou um algoritmo de detecção de sinal para fazer isso. E aí ele descobriu aquela associação, por exemplo, entre um antidepressivo e um remédio para hipertensão, que aumentava o risco de problemas cardíacos. No cenário 2 a gente falou sobre a aprendizagem de máquina. Então eu mostrei para vocês como é que funciona o sistema, como a gente usa, né? Eu falei sobre as técnicas de aprendizagem de máquina e basicamente qual é o workflow básico. Lembrando que é uma coisa bem superficial. Mas a gente viu aqui que para a gente poder trabalhar com a aprendizagem de máquina, a gente precisa de um grande volume de dados, não é? E o que a máquina aprende nesse grande volume de dados? O que ela aprende? Hã? É. Ela aprende a reconhecer padrões. Então ela vai fazer associações aprendendo a reconhecer padrões. Então você vai dar um grande volume de dados para ela, você vai treinar ela e depois você vai entregar problemas para ela, não é? E esses problemas de reconhecimento padrões podem ser problemas de classificação, podem ser problemas de predição, não é? Associação. Então tem várias coisas que a gente pode pedir para a máquina fazer. Aí eu mostrei alguns exemplos de como a gente poderia usar a aprendizagem de máquina nessa questão das drogas, tá certo? E aí a gente viu o cenário 3, que são as redes complexas. Então a gente viu que os dados, eles podem ser organizados em rede. Então aí eu comecei a mostrar a questão das interações das proteínas, por exemplo. Elas formam uma rede de associações. E como a gente pode descobrir coisas analisando essa rede. Então olhando os dados da rede, olhando interações e descobrindo coisas. Eu vou mostrar coisas mais interessantes no nível mais alto. Quer dizer, não é que são mais interessantes, mas problemas que eu conheço melhor no nível mais alto, quando a gente subir na escala. Eu tive um aluno que trabalhou com associação entre sintomas e diagnósticos, por exemplo. Usando redes complexas. E você pode fazer vários. Na verdade eu tive dois alunos que trabalharam com isso. Então você consegue fazer realmente associações muito interessantes. Como uma doença se espalha, por exemplo. O problema clássico de rede complexa. Por exemplo, tem uma coisa interessante em rede complexa. Eu vou ver depois se eu abro uma para falar, para mostrar para vocês. Mas é o que a gente chama de... Quando você tem, por exemplo, duas redes que são ligadas por um nó. Assim, por um nó específico. Então às vezes você tem um grande grupo de redes. Uma grande rede aqui. Uma outra grande rede. Deixa eu ver se eu consigo resgatar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se entre as imagens que eu tenho, eu consigo resgatar essa imagem para mostrar para vocês o exemplo. Eu acho que é um exemplo que vale a pena mostrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não sei se esse aqui tem a imagem que eu quero. Vamos ver. Se não, depois eu vou atrás. Mas a ideia é justamente que você pode olhar a estrutura da rede. E você pode... E você pode descobrir coisas. Então eu quero mostrar um exemplo interessante. Que é um exemplo que é bastante recorrente em redes complexas. Deixa ele abrir aí. Mas... Vamos ver se ele... Você me mostra esse exemplo? É porque na verdade eu quero uma imagem de uma rede que eu uso bastante. Para mostrar... Essa questão das redes complexas. Deixa eu ver se eu consigo... Achar aqui. Não sei se nesse slide tem. Estou dando um chute no escuro aqui. Porque eu estava querendo um dos meus slides... Que tivesse uma rede que eu uso muito. Para mostrar. Mas eu não sei se eu consigo. Não, acho que esse aqui não tem. Não, não tem. Eu teria que pegar um slide de redes complexas mesmo. Para mostrar para vocês. Esse aqui não tem, não. O chute foi muito longe. Talvez aqui. Talvez aqui. Talvez aqui. Eu conseguir essa imagem. Para mostrar para vocês. É só aquelas imagens de redes complexas que eu mostrei para vocês. Esse é o trabalho do meu aluno, inclusive, do Celso. Ele foi meu aluno, agora é professor. Que é uma rede associando sintomas a doenças, né? Mas deixa eu ver se eu acho. Nossa. Aqui eu achei, hein? Só porque eu estou procurando. Então essa rede, ela foi produzida também por esse meu aluno, Celso. E essa rede, ela é uma rede interessante. O que ele fez? Ele abriu o Facebook e baixou um plugin. Esse plugin, ele mostra, ele baixa a sua rede social. E ele pega a rede, mas ele não interessa para ele o que tem dentro dos nossos. Só interessa os nós e as conexões. E ele faz cluster. Vocês lembram que clusterização é até um problema que também se usa muito em aprendizagem de máquina, né? Mas a gente também faz isso com algoritmos de clusterização. E redes complexas, elas também têm essa característica da formação de clusters. Isso é uma das questões que também caracteriza redes complexas. E aí ele colore os clusters. Só que o interessante nessa rede é que ele não fez essa clusterização baseada em... Ele não conhece o que tem nos nossos. Ele só olha as conexões. Aí quando ele olhou as redes, ele viu, ah, não, esse aqui é um grupo, sei lá, o pessoal que escala comigo. Esse aqui é o grupo do pessoal que estuda. Então, só pelas conexões você consegue ver os grupos. Mas note que existe um nó aqui, azul escuro grande aqui, que conecta duas comunidades, por exemplo. Certo? Isso é bem comum em redes também. Tá? Você ter comunidades e ter um nó que faz a conexão. Em que problema de saúde vocês acham que isso podia ser importante? Propagação de doença. Hã? Propagação de doença. Propagação de doença? Sim. Exatamente. Você imagina que eu tenho uma... Eu tenho... Esses clusters são pessoas que têm algum tipo de contato físico, cidades, por exemplo, né? E uma doença está se propagando e eu quero fazer uma ação num lugar que seja muito efetivo. Sei lá, eu tenho poucos recursos ou eu tenho pouco tempo. Então, por exemplo, se ela está se propagando na comunidade aqui à esquerda, não é? Se eu atuar nesse nó aqui de conexão, não é? Essa ação vai ter bastante efetividade, né? Pelo menos para não se espalhar para o outro bloco de lá. Por exemplo, se o bloco de lá não tiver doença. Então, esse tipo de coisa usa muito a análise de rede e é muito poder. Certo? Bom. Vamos voltar. Nossa... Ok. E aí a gente ficou de ver o cenário 4, que é o cenário das ontologias. Tá certo? Eu vou gravar em pequenos blocos.